Se você não aguenta mais encontrar só top cropped por aí nas lojas, então olha, pode comemorar porque o reinado do cropped está chegando ao fim. Bem, ao fim, ao fim, talvez não, né? Não é um adeus, os tops cropped continuam por aí, eles chegaram, chegando, ficaram, mas se você reparar bem, uma forte tendência de moda para 2024 são as blusas alongadas, gente, mais soltinhas, mais sequinhas, mais formais, para o trabalho, casual, de todas as formas, as blusas mais alongadas estão chegando nas lojas com tudo. E sim, encaramos o cropped por mais de 10 anos, ele ficou aí como, sério, quantas vezes a gente não vai numa loja, que é uma blusa normal, de comprimento normal e não tem mais, as blusas viraram cropped, então nós temos os tops mesmo, que eu não acho elegante, mas nós temos os top cropped, que são as blusinhas mais curtinhas. Mas reparem, o que está voltando por aí? É a calça de cintura baixa, né? A gente tem aquela calça com o cós começando cada vez mais embaixo, a gente pegou uma moda com a calça bem cintura alta e ela está aos poucos aí chegando e vem com tudo para 2024, a calça de cintura baixa, que eu particularmente não gosto. Mas junto com ela, os tops estão aí ficando mais alongados também, trazendo um destaque maior para o nosso tronco, para o corpo. Como é que a gente vai encontrar essas peças? Como é que a gente pode usá-las? As versões chegando na alfaiataria, como os coletes mais curtinhos que estão ficando ali na altura do cós dessa calça. Essas são tendências que chegam bem misturadas e se fazem bastante presentes. Então a gente vai encontrar esse modelo de blusa, pode ser tomara que caia, pode ser de alcinha com botões, já estão aparecendo bastante nas lojas. Outro modelo de blusa que tem voltado com tudo e promete chegar mesmo com força em 2024 são as túnicas. Fluídas, compridas, confortáveis, ideais para usar com calça. Eu acho que o melhor das túnicas é realmente usar com uma calça que forme um conjunto e que seja monocromático. Particularmente falando, não gosto de túnica, não combinam comigo. Posso morder a língua? Posso daqui a pouco estar usando uma túnica por aí? Quem sabe, né? Aquilo que eu sempre falo, que tá na moda, é o que mais tá aparecendo, que mais tá sendo usado. E pelo menos essa é uma tendência que ela traz um pouco de elegância, sabe? Eu acho que é um modelo de roupa que vem e vai, vem e vai, então fica um pouco datada. Não pretendo comprar, mas a gente vai se habituando novamente a ela. É porque o que me incomoda na túnica é normalmente a assimetria que ela traz. Eu adoro blusas que tem um ombro só, que também é uma tendência de 2024, mas a blusa em si, né? Aquele pedaço de pano mais comprido, eu não gosto. Mas que vai ser moda, vai. Camisas com faixa na cintura. Então, a gente pegou aí uma moda que trouxe até camisa cropped, né? Essa eu acho terrível. Então, fico feliz que a camisa volte com essa faixa, marcando a cintura, ficando mais comprida. Acho que é o propósito mesmo da camisa e como é uma peça que vem do armário masculino, essa faixa traz uma feminilidade, marca aí um pouco a nossa silhueta e fica sofisticada, fica elegante também. Outro modelo de blusa que a gente tá vendo bastante por aí chegando, são os modelos mais minimalistas em tecidos acetinados ou até mesmo mais naturais. Mas esses acetinados estão chegando com força total. Vou compartilhar aqui com vocês, estão passando fotos no vídeo. E, gente, minha opinião é que o cropped com a cintura alta, acho que traz um toque de feminilidade pra gente. E se realmente a cintura das calças e saias caírem, as blusas alongadas vão ser muito bem-vindas. Mas pra você que não gosta nem mesmo da combinação cintura alta com o cropped ali no cos da calça, comemora, fica feliz, é seu momento aí de voltar a comprar esse tipo de blusa, porque realmente elas vão estar em cena no verão 2024. E aí, qual é a sua opinião? Gosta ou não gosta? Tanto faz. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Beijão e até o próximo!